O que tá todo mundo aqui, gente, fazendo a obra, isso aqui é a obra de Deus, que você vai ver agora, eu chorei, porque eu fiz uma live uma vez dentro de um carro chorando muito, e eu lembrei daquele dia que o Senhor palestrou no meu coração, e o que eu tô vivendo agora é a promessa de Deus. Você vai escutar um pouquinho? Quantas pessoas no live? 290. Tem pouquinha, mas assim, de qualquer forma, vocês vão passando depois, compartilhando, ouve isso, gente. Música tem horas. 1, 2, 3, 4, 1. Música tem horas que a gente olha, pede gente, olha. Mas parece não adiantar, tem horas que a gente só enfrenta, porque não conta a opção de não lutar. Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo vai conseguir curar. Ah, tem provas que a gente aguentar, tem provas que a gente aguentar, porque Deus nos tenta, e nos dá força pra continuar. Música tem horas que a gente aguentar. Música tem horas que a gente aguentar, mas tem horas que a gente aguentar. Música tem horas que a gente aguentar. Música tem horas que a gente aguentar, mas tem horas que a gente aguentar. Música tem horas que a gente aguentar, mas tem horas que a gente aguentar. Sorriso vem ele faltar Branca a noite E a harmonia Sempre existe Uma rodinha Que briga Na aurora Nascendo a alegria Tem guerras que a gente chora Pede, gente chora Mas parece que não adianta Tem guerras que a gente só enfrenta Porque não encontra A opção que não dá Tem guerras que sinceramente Parece que nenhum tempo Vai conseguir curar Provações que a gente aguenta Porque Deus nos tenta E nos dá força pra continuar A opção que não dá A opção que não dá A opção que não dá Chora bem e viado no peito Não é fácil fazer caral Quando o teu olho já não vem Mas o que é que ele não quer Sefe, eu te atento O meu coração tem que ganhar A esperança O marido já oé Só ele sabe nos fundos de eu deserto Onde ninguém, como ninguém Se as costas se saíram Ou as animais que caíram Não permita que o tempo venha Alcança Nossa noite e harmonia E se nunca existe uma harmonia Que brilha, como roda Trazendo alegria Aleluia, a glória é dele Meu Deus Você ouviu isso? É pra honra e glória do nome dele Do nome dele, dele, dele Gente, tem como não chorar? É só a segunda faixa que a gente tá fazendo A voz guia Então, assim, é só uma pré mesmo A gente tá fazendo E assim, pra você ver como Deus tem agido O Senhor, ele age na vida daqueles que esperam Eu não sei o que você está esperando Mas eu tenho a palavra de Deus pra sua vida Independente do que digam ao seu respeito Independente, a caneta da sua história Tá nas mãos do Senhor E ele tá escrevendo uma história linda pra você Você vai viver o que Deus prometeu Você vai onde o Senhor falou que você iria Tá bom? Um dia Deus me disse que eu pisaria nos mais altos lugares E eu estou pisando aqui, ó Pra mim isso é o mais alto lugar Que é onde sai a criação de tudo isso É onde Jesus entra aqui dentro e fala assim Eu vou fazer isso aqui pra vocês Deus fez isso por nós Deus está fazendo E Rony É incrível Eu quero te agradecer Ele tá contando um pouco da história dele Irmão Ele veio pra Itu E não tinha nem casa É, não tinha Não tinha nada Chegamos aqui É Foi mesmo De Rondona, né E foi Chegamos aqui Eu e Eli morávamos na casa de outra pessoa Do meu tio Meu pai na outra casa E fomos crescendo, né E Deus abrindo as portas E glória a Deus Hoje Eu tenho uma família Graças a Deus eu tenho a minha casa Tenho três filhos Que é coisa mais linda A família Eu sempre pego na família Trio R3 Que tá descontando aí Pra honra e glória de Jesus Então é Pra honra e glória de Jesus Então é A gente sabe A gente Estamos aqui Porque Deus Que preparou tudo Foi Deus Sem Deus A gente não somos nada E sempre Em primeiro lugar é Deus E adorando a Deus Buscando sempre a Deus Em oração Fazer as coisas Quando você coloca o coração E faz pra Deus Você fala assim Se os filhos das trevas Tem condições de fazer o melhor Quando não é pro Senhor Jesus Nós vamos sentar aqui E vamos fazer o melhor E Rony fez isso, gente Ele tá me presenteando Presenteando E ele colocou o coração nesse teclado Deixou Deus entrar dentro do coração Amém E assim A minha palavra pra você é Não desista dos seus sonhos Por mais que esteja aparecendo Samuel tá vivo Samuel tá vivo Tá te assistindo Tá me assistindo, Samuel Mariano? Você ouviu, Samuel? Samuel, abraço Foi o canal de Deus Tem que mostrar só um pedacinho da outra Do Samuel, ouvi? Ouvi, Samuel Ele disse, saudade, Rony Abração aí, Fera Um grande abraço aí O Samuel Mariano Que é o grande compositor Um grande cantor É uma benção Logo, logo vai estar com a gente aqui, né? Não deu pra ele estar com a gente aqui Que ele não está bom Ele não está Mas é uma boa melhora aí, mano E Deus abençoe Saudade de você, ele tá falando Saudade de você também E tá uma benção aqui Glória a Deus A Kimberly É uma benção Muita unção Então a gente Deus está ali nesse lugar Que é a principal, né? Você falou pra você cuidar dela Ah, tá Tá cuidando bem, Samuel Tudo que você... Samuel falou bem assim Você vai estar pisando no melhor estúdio, hein? E assim... Um dos melhores, né? E é um dos melhores Ouvi isso, Samuel A música frente a frente É, frente a frente com Deus Eu apareço aí, Juan Ah, tá Tô aguardando você aqui, hein, chefe Abraço aí Essa música aqui É ela aqui Frente a frente Frente a frente com Deus, gente Frente a frente com Deus, gente É, essa luta te surpreendeu E visivelmente te abateu Esse teu sorriso não consegue disfarçar É, você disse que não vai suportar E cansou-se de tanto esperar E a vitória não vem, não vem Seu coração está de uma serra Existe um grito aprisionado Só Jesus consegue Deus está te guiando O grande está soprando, mas está te levando Exatamente ao lugar Onde você vai se encontrar Frente a frente com Deus Se prendo forte, quebra a nossa estrutura Deus vai fazer cessar Esse mal é bom Que não te naufragou Por pouco Deus vai acalmar Se prendo forte, quebra a nossa estrutura O que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura Vai ter a surpresa pra te ouvir A caneta que escreve a tua história Ainda está nas mãos do Senhor Seu coração está de uma serra Seu coração está de uma serra E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura E o que eu não me encerra a nossa estrutura Pra nós mãos do Senhor Esse meu amor Sentindo a sua estrutura Ele vai Vai representar Vai Esse maior amor Que não te não provoca um pouco Deus vai ganhar e não vai Vão ficar em mim Eu me lancero Com o meu amor Se eu mexo, não esqueço O meu amor Conseguiu Se você gostou De amor A caneta que a estrella Que a estrella Que-a Gesetz no Senhor A estrella Que a estrella Que a estrella Que a estrella Que a estrella Pelo amor de Deus É o melhor, gente Tem razão, tem um título de melhor Samuel falou que você é alto nível E que vai vir aqui pra fazer a Disney Ah, tá Benção pura Samuel, é benção pura Mas é, glória a Deus Estamos aqui Vamos pra A terceira música Tá muita benção Só tá começando Porque ela não aguenta Eu não aguento, eu tenho que mostrar pra vocês Mas é isso, obrigada por estar assistindo até aqui E vou deixar vocês sempre informados Continua fazendo ali a votação Qual o título, vai lá Comenta, curte, põe os bichinhos Em emoticons, cada um tem um título de uma música Conta com a sua ajuda, tá Deus abençoe vocês aí Um abraço pra todos Seu face, Rony? Eu fiz pra Rony Maestro Rony Rony Produções Acho que é Rony Produções Deixa eu ver aqui Porque o Rony, gente É isso aqui que você tá vendo Ele vai por coração Porque ele Ele preza pelo melhor Graças a Deus É uma benção Por isso que tem o título de melhor produtor Porque ele é o melhor Maestro Rony Barbosa Maestro Rony Barbosa Minha página Maestro Rony Barbosa Quer fazer o seu CD? Aqui, ó Cara, tá Um beijo pra você Abraço Abraço, valeu